Olá crianças, vamos dar continuidade a nossa aula de ciências fazendo agora a correção Vamos iniciar a correção de ciências, hoje dia 13 de agosto, vamos lá, página 99, número 8 Leia a informação abaixo, Carlos estava com muito frio e movimentou-se suas mãos uma contra a outra para aquecê-las Que transformação de energia ocorreu na situação da escrita? Qual foi? A energia de movimento se transformou em energia térmica Número 9, observe as imagens e escreva quais transformações de energia estão ocorrendo em cada uma Então aqui a primeira, o que está ocorrendo aqui? A energia elétrica é transformada em energia térmica Na segunda figura aqui, a energia elétrica é transformada em energia luminosa O outro desenho, a energia solar é transformada em energia elétrica Então a primeira, a mamãe aqui, passando a roupa, ela está transformando em energia elétrica É transformada em energia térmica A lâmpada, a lâmpada, a energia elétrica é transformada em energia luminosa E essa casa aqui, que no telhado dela tem, ó, essa placa para receber energia solar Para transformar a energia solar em energia elétrica Ok? Vamos agora a página 103 Página 103 Página 103 Vou descolocar na página 103, vamos lá Número 1, responda as questões Letra A O que produz sonhos? Os sonhos são produzidos por vibrações Os sonhos são produzidos por vibrações Letra B Qual é o órgão que usamos para perceber os sonhos? O órgão auditivo, ouvido Letra C A voz é resultado da vibração de partes do corpo Das cordas vocais Número 2 Faça a correspondência adequada 1 O ar é soprado dentro de um instrumento Onde vai ficar esse? Aqui, instrumento de sopro Número 2 O som é produzido pelo impacto de dois corpos ou mais Acontece nos? O que? Nos instrumentos de percussão Instrumentos de percussão Três O violão é um exemplo de instrumento de corda Quatro Um exemplo de instrumento eletrônico é o teclado eletrônico Página 104 Página 104 Página 104 Número 3 Marque apenas as alternativas A alternativa correta Então, uma alternativa só Vamos lá Aqui Qual é a correta? É essa aqui A passagem do ar gera a vibração das cordas vocais Quatro O que diferencia o som harmonioso e um desordenado? Os sons harmoniosos são gerados com ritmo Enquanto os sons desordenados são feitos sem ordem rítmica alguma Número 5 Que animal gera som roçando as partes duras das asas uma nas outras? O grilo O grilo Seis Pesquise e responda Vamos lá agora O coaxar É o som do sapo B A galinha cacareja C O burro zurra Letra D O som da vaca é o mugido Letra E O som do cão é o latido Terminando aqui a correção de hoje de Ciências Um Revimento 10 10 11 15 23 35